Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da editora Ser Poeta. O meu nome é Hugo Lima e... calma, você não vai precisar ajeitar o som do seu fone, nem do seu computador, nem do seu celular. A minha voz realmente está um desastre. Eu estou gripado e não vou parar de trabalhar por conta disso. Estou tendo os meus repousos e tudo mais, estou me cuidando. Mas esse é um assunto importante, então eu vim gravar. No dia 12 de março de 2024, na última terça-feira, a Prefeitura do Recife ergueu na Avenida Rio Branco uma estátua esculpida pelo artista Demetrio de Albuquerque em homenagem a João Flávio Cordeiro da Silva, mais conhecido como Miró da Muribeca. E não poderíamos deixar de falar um pouco sobre ele nesse segundo vídeo da temporada 2024 do Curiosidades do Corujito. Inclusive, esse apelido foi conquistado por ele no futebol. Jogando futebol com os amigos, ele foi comparado ao jogador Miró Baldo, na época jogador do Santa Cruz Futebol Clube, um dos três grandes clubes do futebol pernambucano, sendo os outros dois o Clube Náutico Capibaribe e o Esporte Clube do Recife. O nome, Muribeca, veio do bairro da Muribeca, na periferia do Recife, onde ele cresceu e foi criado. Miró da Muribeca nasceu no Recife no dia 6 de agosto de 1960 e, se estivesse vivo, completaria esse ano 64 anos de idade. Miró começou na poesia, muito jovem, com versos marcados pelo lirismo. Era um poeta performático das ruas e se tornou uma referência na poesia urbana. Porém, depois ele começou a refletir na sua obra a violência policial que experimentava no dia a dia. Miró publicou mais de 15 livros e tem poemas traduzidos para o espanhol e para o francês. E agora, vamos aos livros de Miró, todos altamente recomendados por nós. Seu primeiro livro lançado em 1985 se chama Quem Descobriu o Azul Anil. Dois anos depois, ele lançou São Paulo é Fogo, em 1987. Nos anos 90, ele publicaria livros como Ilusão de Ética, que é de 1995. Flagrante Deleito, de 1998. E o livro Quebra à Direita, Segue à Esquerda e Vai em Frente, de 1999. Nos anos 2000, produz o livro Poemas para Sentir Tesão ou Não, de 2002. Para não dizer que não falei de Fluor, 2004. Onde Estará Norma, 2006. Tu Tais Onde, 2007. O Livro Quase Crônico, de 2010. Descriação, do ano de 2012. Miró, até agora, 2013. E no ano de 2017, ele lançou dois livros. O Penúltimo Olhar Sobre as Coisas e Meu Filho Só Escreve Besteira. No ano de 2019, Miró ainda lança o livro A Tim. E o seu último livro, lançado em agosto de 2021. Onde ele completava 61 anos de vida. O Céu é no Sexto Andar. Infelizmente, em maio do ano seguinte, ele foi internado no hospital com problemas de saúde e viria a falecer no dia 31 de julho do mesmo ano. Não chegou ao seu aniversário de 62 anos. Deixou uma saudade enorme para todos os admiradores, todos os grandes amigos que fez durante sua vida. E deixou uma lacuna enorme para a poesia pernambucana. Esse vídeo não conta tudo sobre Miró da Moribeca. É muita coisa para se falar. Alguns dos membros da editora Ser Poeta já conheceram Miró da Moribeca pessoalmente. E todos nós queríamos dedicar esse vídeo ao Miró, que está do outro lado recitando poesia com todos os outros grandes nomes da poesia e da literatura brasileira. Mas também a todo mundo que ficou do lado de cá e sente saudades desse grande poeta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Bom, eu peço desculpas a todos vocês pela minha voz. Ela realmente não está muito bem. Mas a homenagem tinha que ser feita e ela foi feita. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Novamente, recomendo todos os 17 livros, ou eram 16, eu não me lembro mais, que eu citei agora há pouco. Procurem as referências, procurem saber mais sobre Miró da Moribeca e se mantenham sempre poéticos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.